MÚSICA 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 São todos os teus fortaleiros e disse Conforme o prêmio de nós jogamos Não tem alheio Mas ao mesmo par E para os dominantes é o filho do Deus Altíssimo Ele é santo Adorado Diz-se em nós a Deus Santo Adorado Adorado Senhor Semento e santo É o Senhor Jesus Adorado Adorado Exalto Exalto Ao Senhor Só Ele é santo É o Senhor Jesus Adorado Jesus Adorado Ele é santo Ele é santo O Senhor Acho que Ele barreja Hum É oGreat Amol 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 ő Amol Amol Amol